E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar E hoje eu vou responder a pergunta do Nicolas Neves, que foi a sequela Posso transformar um violão acústico em elétrico? Então Nicolas, pode sim, não tem problema Aliás, tem muita gente que faz isso Às vezes a pessoa tem um violão que gosta muito, mas não tem captação Aí de repente surge a necessidade de usar o violão plugado Ao invés de comprar um violão novo que já vem com captação A pessoa faz a opção por colocar a captação no que ela já tem Eu, por exemplo, já fiz isso várias vezes Principalmente nos violões de luthier, que são os instrumentos construídos de forma artesanal Esses geralmente vêm sem a captação Aliás, isso tem uma vantagem, porque a gente pode escolher uma captação boa Que vai valorizar ainda mais o instrumento Então transformar um instrumento acústico em elétrico não só é possível Como é uma ótima opção para quem já tem um instrumento bom e quer deixar ele melhor ainda É claro Em alguns casos, alguns músicos preferem não instalar nenhum tipo de captação Porque gostam tanto do som do violão acústico Que tem medo da instalação interferir no timbre original do instrumento Mas esses são casos específicos De pessoas que querem o instrumento só para gravação com microfone Ou que não tem a necessidade de usar o violão plugado No mais, não tem problema colocar captação no violão que ainda não tem Inclusive, eu acho que é uma ótima opção É só dar uma pesquisada nos modelos de captação E levar num bom luthier para ele fazer a instalação certinho Bom, é isso aí Eu espero que essas dicas ajudem um pouco E quem tiver mais alguma dúvida É só deixar que assim que der a gente responde Beleza? Um abraço E até a próxima E até a próxima